Fala galera, de volta com vocês aqui com mais um super vídeo aí, voltando aqui com o jogo Game Paras e Puzzles, é isso aí galera, continuando aqui, né, análise dos heróis aí da temporada 3, né, do evento Ivalhala, então eu vou mostrar pra vocês aqui, análise, na verdade a minha opinião, né, de alguns heróis aqui, pode ser que minha opinião seja um pouco diferente da sua, mas eu vou estar deixando aqui minha opinião de todos os heróis, né, então vamos lá, nesse vídeo que eu vou estar falando pra vocês aí, esse aqui eu já falei, eu tô falando do Tyr, eu tô falando aqui do Jot, eu tô falando da Névoa, né, o Javu já falei, eu tô falando aqui do Byroth, do Myrwave, do Gully Burst, né, só, então eu tô falando só desses aqui, então vamos lá, começar pelo Tyr, né, o Tyr, né, um herói aí de lendário, né, herói de 5 estrelas, é, é, um herói de fogo, ele tem 772 de ataque, 756 de defesa, 1312, né, de vida, tá bom de ataque, né, tá razoável de defesa e vida tá ruim, né, 1312 é muito pouco pro herói de 5 estrelas, então, ideal tá focando também, né, aí, se você for emblemar, lógico, né, colocando emblemas no Tyr aí, focar muito na vida, né, 1312 é muito pouco, então vamos lá, é a habilidade, né, então de casa 285 de dano ao alvo, né, então vou acertar apenas um inimigo, o ataque tem 60%, né, de chance de ignorar reforços defensivos, né, inclui contra-ataques, né, então qualquer tipo de reforço, né, quando o herói aumenta a defesa, né, ou às vezes o boro, o cipriano, né, quando usa ali a habilidade que reflete o dano, então o Tyr pode ignorar isso aí, né, então causar dano neles ali sem que reflita, né, então é isso aí, é, o alvo, ele recebe 200 de dano, né, de sangramento por 4 turnos, né, esse efeito é cumulativo, né, então, ou seja, se você atingir o inimigo ali uma vez, vai receber 200, né, se você atingir ele duas vezes, vai receber 400, três vezes, fica 600, né, e por aí, e por aí, aí por diante, né, então vai ser cumulativo ali, esse efeito aí, certo, é um invocador, né, ele regenera, ele regenera 548 de PV, né, por 4 turnos, então ele cura apenas a si mesmo, né, então ele vai receber 548 aí durante 4 turnos, se o invocador morrer, né, durante os próximos 4 turnos, será ressuscitado no começo do turno seguinte com 32% de vida, né, todos os efeitos de status são removidos quando o invocador morre, então é o seguinte, é, que se ele morrer, né, se ele tiver sobre o efeito aqui da habilidade, ele vai ressuscitar, porém vai perder, né, ali, é, algum efeito de status, né, algum benefício que tiver ali, ele perde, porém revive, né, com 32% de vida, então esse aí é o T, muito bom, né, muito bom herói, então é comum você ver aí em equipes de defesa, né, porque é um ótimo herói aí, pra você ter colocado nas equipes de defesa, a classe do lutador, então vamos lá, análise pro próximo aí, que eu falei do Jot, né, o Jot é um herói de 4 estrelas, né, um herói épico aí, ele é um herói aí do gelo, né, um herói azul, ele tem ataque 720, né, a defesa 607 e a vida 1126, olha, ele tá de bom tamanho aqui, então se eu fosse colocar emblemas aí, como ele tá bom de, como ele tá bom de ataque, né, eu focaria um pouco na defesa aí, a defesa 607, você pode melhorar ela, né, melhorar um pouco a vida também, então aí vai ficar muito melhor, se você focar aí um pouquinho, né, na defesa e na vida aí do Jot, né, como ele tem um ataque bom aí, vai ficar bem melhor, então vamos lá, o Jot, ele causa 200, né, por cento de dano a todos os inimigos, né, o carregamento, o seu carregamento de mana é lento, né, então ruim, é ruim dele é isso aí, mas enfim, pelo menos ele acerta todos os inimigos aí, ele altera o poder de todos os escuros do gelo, né, do tabuleiro, então esse aqui já muda, né, ali as peças azuis ali que tem no tabuleiro, então já muda aí, da mesma forma dos outros ali, né, então pode olhar aqui, quando um herói atacante invoca habilidade especial, né, somente no especial, galera, não no ataque normal, é só no especial que acontece isso aí, então quando um herói atacante, né, ele invoca habilidade especial, o escudo é reforçado com 64% de ataque, né, então vai aumentar o ataque em 64%, né, porém, quando for um herói defensor, né, um herói de defesa aí, ele invoca habilidade especial, o ataque, né, já vai ser enfraquecido, né, com 57%, então, tem vários heróis com esse tipo de habilidade aí, né, nesse evento aqui, né, porém, cada um muda uma cor, né, tem o ratatásco lá que muda o verde, né, esse aqui já muda as peças azuis, mas é isso aí, vamos lá falar da névoa, né, a névoa é uma heroína aí da luz, né, uma heroína épica de 4 estrelas, certo, ela tem aí 686 de ataque, 603, né, de defesa, 1196 de vida, né, olha, é, tá razoável, né, para herói de 4 estrelas, tá bom aqui, tamanho tanto do ataque, né, defesa e vida, né, então focaria ali a, é, eu focaria um pouco, né, os emblemas aqui na defesa, certo, eu colocaria o ataque ali, colocaria até 700, né, já que tá ali próximo a 700, arredondaria 700 e focaria muito na defesa e na vida depois aí, certo, então vamos lá, é, ela causa 175 de dano ao alvo, né, aos dois inimigos próximos, o alvo e o inimigo, o alvo e os inimigos próximos, né, ficam imunes a novos reforços por 3 turnos, né, então não pode, é, é, não consegue ter nenhum tipo de reforço, né, aumento de ataque, aumento de defesa, é, enfim, esse tipo de reforço aí o alvo não conseguirá ter durante 3 turnos, né, tanto o alvo quanto os inimigos próximos ali, o alvo e os inimigos próximos, né, ganham aí, na verdade perde, né, o alvo e o inimigo próximo perdem 34% de defesa contra habilidades especiais, né, por 3 turnos, certo, então o alvo e os inimigos próximos ganham, na verdade perde também, né, fala ganha aqui, mas perde, o alvo inimigo próximo perde aí 64%, né, de geração de mana por 3 turnos, então a carregamento de mana fica muito lento, né, durante esses 3 turnos aí, certo, então ótima heroína aí, muito boa, né, também é comum você ver essa heroína aí em equipes de defesa, né, o carregamento de mana, né, dela é rápido, muito importante isso aqui. Vamos lá falar, já fui, já falei, o Biof, né, o Biof é um herói raro, né, de 3 estrelas, ele tem 436 de ataque, 446 de defesa, 865 de vida, né, bom de ataque, tá razoável, né, ataque e defesa, porém de vida tá muito bom pra um herói de 3 estrelas, né, então é o seguinte, o carregamento de mana é médio, então a habilidade dele, o invocador, né, no caso aí, é ele mesmo, e aliados próximos, né, ganham 48% de ataque, né, por 4 turnos, ganham também aí 46% de defesa, né, durante 4 turnos, o invocador e aliados próximos, né, regenera os 612, né, de vida durante os 4 turnos, após 4 turnos, o invocador recebe males de status, né, isso aqui aconteceu muito naquele evento da Páscoa, né, que os heróis tudo ali, quando usam a habilidade, ganham alguma coisa de ruim aí, nos status dele, então vamos ver o que pode ser esses males dos status aí, que o Byroth vai ganhar, então, ou seja, depois que ele usar a habilidade, né, ele vai aumentar aí a defesa, vai aumentar o ataque, vai recuperar a vida tanto dele, né, quanto dos aliados próximos, porém, vai ter um male aí, um dos males vai ser, ou ele vai perder 34% de ataque, né, durante 4 turnos, não pode ser removido esse efeito, ou ele vai perder 34% de defesa durante 4 turnos, né, também não pode ser removido, ou então ele vai ficar com o carregamento de mana, né, 24% mais lento, né, durante os 4 turnos, também não pode ser removido, então, esse aqui, galera, é o seguinte, se você ganhar ele aí, o ideal que você faz é dar ele de comida, né, porque eu, por exemplo, não quero um herói desse aqui, mas se você achar que compensa aí o aumento de ataque, o aumento de defesa e a cura, né, você pode ficar com ele, mas eu não quero, sinceramente. Mario Wave, então vamos lá, Mario Wave aí, Mario Wave é um herói de gelo, né, é, uma coisa importante no Mario Wave, é a velocidade de mana, que é muito rápido, né, ele tem um ataque de 697, a defesa 597, a vida 1.175, né, então é o seguinte, é, o Mario Wave, ele causa 150% de dano, né, ao alvo, e inimigos próximos, né, e ele vai, a cada vez que ele usa habilidade, ele vai recebendo aí, ele ganha 10% de ataque, né, e pode chegar até, até, pode acumular até 10 vezes, né, esse aumento de ataque aí, então é o seguinte, ele tá bom aqui de, ele tá bom de ataque, né, eu acho que eu colocarei aqui 700, alguma coisa, porém, você tem que focar muito na defesa dele, a defesa dele tá ruim, então é ideal, você tá reforçando a defesa dele aí, com, com o, os emblemas, né, certo, então a defesa dele aqui, tá muito ruim, de vida tá razoável, né, 1.175, tá de bom tamanho ali, você pode reforçar um pouquinho mais, né, colocar 1.200, um pouquinho, um ataque também, colocar 700, um pouquinho, porém na defesa você tem que chegar aqui, pelo menos a 650 pra cima, né, pra ficar aí, um herói aí, é, estável, né, em relação a 4 estrelas, é a minha opinião, lógico, né, pra ficar bom, de bom tamanho aí, e o último herói aqui desse vídeo, né, vai ser esse aqui, o Javali, aí, Gully, Gully Burst, né, Gully Burst, ele tem 607, né, é um herói, aliás, ele é um herói da luz, né, é um herói aí, é, ele tem 607, de ataques, 607, também de defesa, 1.396, de vida, olha, o ataque e defesa, tá, não tá, tá, devido a 4 estrelas, né, tá mais ou menos, mas a vida dele, tá, é equivalente a um herói de 5 estrelas, né, então, aí, tá quase 1400 de vida, então, é o seguinte, galera, aí, o que eu conselho vocês a fazer aqui, olha, como ele não é, um herói de ataque, né, não é um herói, é um herói mais pra, pra cura, você tem que focar mais aí, na defesa, olha, eu herói de cura, galera, na minha opinião, é o seguinte, qualquer herói de cura, eu esqueço o ataque, certo, eu esqueço o ataque dele, foco na defesa e vida, pra manter ele vivo, pra tá curando ali, os outros heróis, então, essa é a ideia, do herói de cura, certo, então, eu ficaria muito aqui na defesa, né, também na vida, por mais que a vida esteja muito aqui, mas quanto mais, melhor, né, então, quanto mais tempo o jovalier ficar vivo aí, melhor, né, dependendo de você tá iniciando, se você ganha um herói desse aqui, galera, você pode meter ele de tanque aí, que ele vai ajudar muito, né, então, você aí, só você fortalecer com emblemas, né, a defesa aí, e a vida, porque é o seguinte, galera, olha aqui a habilidade dele, ele aumenta a vida de todos os aliados em 400, né, quando a vida excede aí, o limite de PV é adicionado ao PV temporário, assim como o Heidau, né, funciona como o Heidau, se o herói ali, por exemplo, ali, se o herói do seu lado ali, tem, do lado do joalier, tem mil, por exemplo, de vida, certo, ele vai adicionar 400, certo, mesmo se tiver no mil ali no máximo, vai para 1400, então, fica 400 ali de vida temporária, então, ele vai aumentando, né, até chegar, aí, na verdade, aqui não fala, né, alguns são 100%, mas aqui não fala, é 100%, mas, a ideia é essa aí, ele vai ali recuperando, né, ele vai criando essa vida temporária ali, porém, o único problema que tem, né, que o Javali, ele tem aí, o carregamento de mana lento, né, talvez, talvez, se você colocar de tanque, pode ser que ele morra, né, antes de carregar a sua habilidade, mas você pode colocar do lado ali, né, do tanque ali, mas, enfim, pode testar essa opção aí, certo, então é o seguinte, é, então, além da cura, né, o evocador aí ganha 45% de ataque, né, e mais 20% de aumento, em cada vez que ele, ou qualquer aliado, é atingido por 3 turnos, então é o seguinte, galera, aí nisso, né, vai ganhar 45%, e vai ganhando 20%, né, toda vez que for atingido, qualquer um dos seus heróis aí, for atingido, aumentando 20%, esse ataque aí, certo, durante os 3 turnos, é óbvio, né, quando é feito, termina todos os inimigos, sofrem 171 de dano, né, cada vez que o evocador, ou aliado, é atingido durante o efeito, o dano, aumenta em 12, até o limite de 315, é o seguinte, quando o efeito termina, então é, 171 de dano, porém é o seguinte, quando, durante o efeito aí, né, toda vez que for atingido, vai aumentando 12, né, então seja, 12, 24, 36, até chega ao máximo de 315, e quando o efeito termina, esse efeito acumulado, aí, causa o dano no inimigo, né, então é isso aí, muito bom com o Javali, o único problema é, o Caracalho de Banda Lento, né, mas se fosse rápido aí também, seria um herói de 5 estrelas, não de 4, né, mas, é muito bom aí, o Javali, certo, então é uma opinião, daqui dos heróis, vou estar falando aqui, dos outros heróis, em outros vídeos aqui, que já está aqui, em 14 minutos, né, então vou manter, essa faixa de tempo aí, certo galera, então, aquele grande abraço, e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.